Mano, a lência de injúria tá muito boa, velho Caralho, tá 16 graus de novo, mano O cara é first pick, eu tenho que tirar a voadeira Aff, mano Por que os caras tão banindo voadeira agora, velho Quando eu não bano, os caras não banem não, velho Mano, a lência de injúria é muito forte, velho É muito forte, muito forte, mano Já era forte antes, mano Com essa atualização Do injúria 7, mano Tá melhor ainda Eu não vou pegar boneco que bate com ataque Eu vou tentar jogar só com boneco que bate com death ou vida Mano, o objetivo é sempre ganhar, né, velho A gente nem sempre consegue Mas o objetivo é esse Com certeza O objetivo eu diria que é esse, velho Bora ver Mano, a armina da mata é bem boa contra cavalo, velho Você reduz bastante o dano do cavalo E às vezes fica vivo Land Tava demorando, viu, a land Ai, mano, arquidemon de novo, velho Eu não quero enfrentar Ai, mano Eu não quero enfrentar a land Eu não quero enfrentar a arquidemon, velho Bora Dá-lhe, crostzeira Como é que tá, carai? Dá-lhe, além E aí, mano Valeu demais pela raid, hein, velho Tamo junto, mano Galera, quem puder largar O follow usada Lá no croste brabo Tá clivando Clivando Que isso, hein Diferenciado esse croste, mano Tá jogando a preliminar, velho Ah, MD10ada Mano, eu não gosto de pegar solitária Contra Contra a minha Lilias, mano Porque a minha solitária Tem resistência baixa Quase peguei top 100 hoje Dá-lhe, mano Mano, eu tava pertinho do top 100, velho Pertinho, pertinho, mano Só que Acabei de perder duas seguidas aqui, velho Caralho, tem quanto de resistência isso daqui, velho É, perdemos Minha solitária tem 80 ou 90 De eficácia, velho Vejo um cara que fechou o Legend Mano, isso aqui Ah, isso aqui é o do Legend, né, velho Da hora Pois é, esse pá Meu Deus Eu usei S3 antes do boneco jogar Agora eu tô selado Tô fudido, mano Mano, agorinha eu ganhei De um dos De um dos top 8 do ano passado Que eu ganhei De um dos top 8 do Do Mundial Ele tinha a bordinha Speed Down Pog Stun Mano, deu 15%, velho Foi 15% o primeiro turno Olha aí, entrou tudo agora, velho Entrou tudo agora, mano Era uma foto de Angélica Era um asiático Ah Pois é, mano Eu ganhei usando o Zahack Lifesteal De Veilor ainda, velho Piquei nos dois jogos, mano S2 Nossa, lá vem o cavalo, né, velho Stun, stun, stun Nice, nice Mais um turno Ele tem S3 Meu Deus do céu Mano, precisava stunar isso daqui, velho Resistiu Nem pra Pog Morra Morra, 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 morra Caralho Não morreu Tá, mas tá de Attack Down Tá de Attack Down Tá, mas não tá de Attack Down mais, não Não tá mais de Attack Down, não Aí vai dar S2 na Sérmia Ah, mano Não consigo jogar com a Sérmia, velho Merda, mano Não consigo jogar com a Sérmia, velho Tá de Attack Down Nice Nice Eu dou S1 Ou eu dou S3 Eu tenho que matar isso daqui, ó Eu vou tentar tirar Eu vou dar S3 aqui Vai Ah, foi no Alto, né, velho Aí foi na Lilias, mano Eu demorei, eu demorei, eu demorei Não, mãe Não precisava, né Vemos que não precisava Vemos que não precisava Tá, ele usou Archdemon Crawl ML Lilias Eu banii a Lindy dele, né Eu banii a Lindy dele Mano Eu acho que eu vou banir coisas que ele não usou, velho Eu vou banir a Evangelica Vai que ele quer mudar o estilo de draft Ele tirou de N Será que eu tento pegar um ML Lilias ML Lilias Sérmia A gente tá com uma vitória na frente, né Eu tenho que fazer a boa e colocar a Sérmia no shopping Na próxima rotação, mano Tomara que é só ano que vem Quem não tem aí, só lamento, tá ligado Mas eu acho que é algo que vai demorar, velho Emília Eu vou pra Destina ou eu vou pra Selene Destina é muito boa Com a Sérmia Destina Tank ou Destina e mais Destina Bellion Destina Bellion Não, não Destina Bellion Destina Bellion Porra de Selene o que, velho Não, minha Selene sempre esteve buildada Sempre, mano Desde o primeiro dia Eu sempre tive um sonho de fazer uma Selene Bruiser E que nunca funcionou direito Eu uso pouco mesmo Eu uso pouco Porque o boneco é muito 880, velho Geralmente ela ganha partida Ela não faz nada Rioleto Arquidemon de novo Temos um Arquidemon Abuser aqui, hein Mano, eu poderia pegar Eu poderia pegar a Helena E banir o Rioleto E ir pra Frenesimil Se ele banir a Sérmia A gente vai pra Frenesimil com Injury Roana também era uma opção da hora Roana era da hora também Roana era da hora Roana era da hora A Sérmia vai dar mais vida pras duas Vai aumentar a cura dela Vai aumentar o dano da Bellion Vou ter o Vigor Bora É, mas eu uso Arpa Arpa não é 100%, né Mas faz muita boa Mas ela podia ser selada mesmo É true, é true Escada Agora vai jogar o Arquidemon, hein Agora joga Nossa, mano Tá danudo o boneco, viu, véi Tá danudo, daneiro Danista, mano Isso é doido Mano, aqui é S1 Aqui é S1 totalmente, mano Não é S2, não Aqui é S1 total Porque se a Destiny bate Ela cura um pouco Se a Bellion bate Já é mais Injury Se a Sérmia bate Ela ganha Buff de Speed E já vai ganhando Fight Spirit Ah Tá, obrigado pelo Counter Obrigado Obrigado Mano, essa Essa Arquidemon aqui Tá 3k mais de ataque 250 de dano Foda-se Ah, mano E aí Minha 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 consagrada Mano, vou dar uma S3 Aqui, véi Sem zoa S3 da Dash Dá uma merda, mano Merda não A S3 dela é boa Só que por causa que revive Você fica Você fica ali, né Ô, vou reviver, hein Ô, vou Ô, vou reviver Ó, ó Agora Ô, ô, ô Aí quando você revive Todo mundo morre Não adiantou nada A melhor coisa que você faz Quando você joga com Destiny, mano É usar esse S3 no primeiro momento Que aparecer Mano, o boneco tá querendo jogar, viu Tá de violinha essa merda aí, véi Que tá de violinha Mas Sérmia De Vigor E buff De defesa Se um boneco não morrer aqui, mano Abraço 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 Legenda Adriana Zanotto